E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou talvez boa noite. Aqui é o Manoel Dô, mutaqueros do bairro. E gente boa, gente amiga, é o seguinte, eu tô indo lá na Yamaha pegar meus adesivos da moto, da XTZ que chegou, da Lander, pra fazer a troca, tá? Olha, vou falar pra vocês, hein? Vai fazer quase 30 dias que eu pedi, agora que chegou. Pra falar a verdade, era pra mim ter ido sexta-feira passada. Eu já perdi uma semana já. E aí me avisaram no final do dia, aí eu deixei pra ir segunda, aí a correria é da semana, né? Segunda, terça, quarta. Deixa eu só ver, deixa eu só ver se minha câmera tá tudo certo, calma aí. Segunda, terça, quarta. É, tô arrumando aqui o microfone, aí. Então o que que acontece? Deixa eu arrumar esse microfone aqui. Ah, tá bom, acho que dá pra ouvir, né? Bom, segunda, terça e quarta. Hoje é quinta-feira, você acredita? A semana passou voando, gente. Voando. O que que eu vou fazer? Eu vou lá pegar esse adesivo e vou depois pedir pra instalar, né? Em algum outro lugar, porque na Yamaha ficou muito caro. Eu achei que não compensa. Porque como é que funciona? Eu comprei o adesivo, ficou 112 reais, tá? Depois eu vou mostrar qual foi o adesivo. A hora que eu chegar lá, eu vou mostrar. E ficou 112 reais o conjunto do adesivo do lado esquerdo da moto. Mais o logo da XTZ. E mais esse, esse cara aqui, ó, do tanque, ó. Esse amarelinho aqui, tá vendo? Esse aqui, ó. Mais esse aí. Eu não gosto de mostrar as coisas andando de moto. É um perigo. É um perigo. Mas beleza. 112 reais. Aí eles querem... Eu tava esperando pra ver quanto que era pra fazer a colocação, né? Aí o Marcelo, que é meu amigo lá da Yamaha, falou, mano, eu preciso verificar isso aí, porque você sabe como é que é, né? Aqui é a concessionária, tudo tem serviço pra parar os mecânicos, tem que abrir ordem, tudo é autorizado e bababá. Falei, não, eu entendo, vem aí pra mim. Aí ele veio com a notícia. 150 reais pra pôr o adesivo. Aí eu não vou pôr, né, gente? Não tem como pagar 150 reais pra pôr um adesivo, né? Eu vou lá no lugar que eu mandei colocar e envelopar a moto aqui, ó. Na asa esquerda e na asa direita. Eu vou pedir pra eles colocarem pra mim. Com certeza eles vão cobrar 20 reais pra colocar. Tá? Por quê? Porque eles têm a prática, eles têm já o equipamento, já pra fazer as... pra soltar o adesivo antigo e colocar o novo. Então eu não vou pagar 150 reais. Não dá, né? Ficou mais caro colocar o adesivo do que colocar a carenagem. Porque, ó, isso aqui, ó, eu mandei colocar na Yamaha. Eu comprei pelo Mercado Livre, o protetor de carenagem da Coyote, e mandei colocar na Yamaha. Quando eu mandei colocar na Yamaha, eles cobraram 100 reais pra colocar. E alguns amigos meus falaram, não, Manoel, isso aí se pagou caro, é concessionária caro mesmo. Aí agora eu tô vendo que realmente é caro, porque onde já se viu colocar um adesivo e pagar 150 reais, né? Não dá, né, gente? A gente entende que tem custo, né? Não é fácil também manter uma empresa, que nem... É um excelente lugar ali. Eu gosto de levar minha moto pra revisão ali, confio nos mecânticos, os mecânticos são bons, mas eu não consigo pagar 150 reais pra colocar o adesivo. Não dá, né? Praticamente é meu dia de trabalho, 150 reais. Não dá certo, um dia inteiro, não, não dá. Então eu vou lá, vou pegar o adesivo e vou mandar colocar, tá bom, gente? Daqui um pouco eu volto. É isso aí, gente, voltei. Chegando aqui na Yamaha, vamos entrar lá dentro, vamos ver como é que tá. Já tem uma galera me esperando aí, ó, tá vendo? Até parece. Ei, ai, ai, viu? Vamos que vamos, turma, vamos que... Olha lá, colocaram a moto onde eu vou passar. Não pode. Não pode. E aí, Marcelinho? Ai, ai, chegamos. Você comprou, Marcelo? Tá, calma aí. Marcelo, eu já tô indo, eu só vim pegar os adesivos, sabe? Uai. Essa moto é a tua que você comprou? É do nosso amigo? Então vai sair no vídeo. Vai sair no vídeo, aí, ó. Deixa eu ver se tem placa. Ó, é zero. Ei, garoto, hein, aperta aqui. Garoto. Que benção, hein? Coisa boa é pegar a moto zero. Ó, eu comprei a Lander. Quando eu tava comprando, eu vim aqui em março comprar. Eu ia... Quase... Era essa a moto que eu queria. Mas aí eu decidi ir pela alta mais alta, pra fazer uns road. Mas é motão, hein? Motão. Parabéns. Qual é que é teu nome? André. André, parabéns, André. Felicidades, meu irmão. Valeu. Tá bom? Vai sair no canalzinho. Beleza? Motoqueiros do bairro. Gente, deixa eu falar aqui do André. Ele comprou a moto, ó. MT-030. Sem placa. Coisa boa. Você já andou, né? Já, cara. Ah, então beleza. Você não tá tirando agora. Você já andou com a moto? Já, já. Que maravilha. Olha aí, gente. Preta. Tinha azul, né? Eu gosto de preto. Você escolheu a preta mesmo? A preta. Show de bola. Show de bola. Gente do céu. Ah, é uma pergunta. Isso aqui você pôs, né? Não vem, né? Não. Não, isso aí é a parte. Eu trouxe ali de falar. Ah, tá. Beleza. Tem que ter. Eu já caí três vezes com a moto parada, ó. E protege, viu? Porque essa parte aqui fica tudo protegida, ó. É muito bom. Então tá, André. Felicidades, meu irmão. Tudo de bom. Opa. Marcelinho. Ô, gente. Aqui tá o Marcelinho. Deixa eu sair. Eu vou... Daqui um pouco que eu volto. O Marcelinho vai pegar meus adesivos. Valeu. É, galera. Tô saindo aqui da Yamaha. Falei com o Marcelo. A questão de colocar o adesivo aqui, ele tava me explicando. Eles têm que terceirizar, né? Eles têm que terceirizar porque eles na loja não colocam. E aí, se ele terceiriza, a responsabilidade passa a ser da Yamaha. Porque vamos imaginar que dá algum problema no adesivo, na colocação. A Yamaha tem que pôr outro. Entendeu? Então, assim, eles terceirizam, a pessoa vem colocar aqui na Yamaha, tá? Sobre toda a responsabilidade da Yamaha. E aí, por isso que fica 150 reais. É por isso que tem que pagar o terceiro. Então, acaba fazendo um pouco de sentido, né? O valor. Mas pra mim não dá, gente. É muito dinheiro. 150 reais é muito pra mim. Eu vou ver agora ali quanto que o rapaz cobra. Vamos passar lá agora. Dependendo do valor que ele falar, eu mando pôr. Se não, eu pego e... E deixo em casa guardado até o dia que der pra pôr. Eu não consigo colocar. Eu não consigo. É ter... Isso aí é pra quem manja, né? Eu sou um menino simples. Ai, ai, ai. Gente, gente, é isso aí. Vamos lá. Eu acho que é virando aqui, ó. Virando aqui, é isso mesmo. Vou virar aqui. Deixa eu virar. A mocinha não passa, a mocinha. Ó. Vamos lá. Ela passou. Tá lá em cima. Eu vou ver com o rapaz. Vai ficar tudo bom. Tudo maravilhoso. Tudo no jeito. E vamos que vamos, gente. Vamos que vamos. Ai, Jesus amado. Você sabe qual que é o maior problema num trânsito assim? Você fica na dúvida se você vai passar ou se a pessoa vai passar. Você viu ali atrás? Ai, a mulher tava parando assim. Eu fiquei, será que ela passa? Será que eu passo? Só que a gente pensa... Vocês já pararam pra pensar o tanto que a gente pensa rápido? Nossa. A mente da gente é muito rápida, gente. Muito rápida. Deixa eu ver se tá aberto. Tá aberto. Deixa eu abrir aqui. Vou entrar, vou entrar, vou entrar. Entrei. E aí, meu amigo, tá bom? Beleza? Deixa eu te mostrar. Você tá almoçando, hein? Vai almoçando aí. Pode almoçar. Acabou? Puxa vida, hein? Deixa eu mostrar pra você. Ó. Tem como... Tá vendo esse pedaço aqui? Só esse meio, ó. Não precisa ser tudo isso aqui, não. Não, não é isso. É só esse pedacinho aqui, ó. Daqui até aqui, fazer esse mesmo trabalho. Esse pedacinho aqui, ó. É, tá. Não consigo te dar a garantia que se não vai voltar, entendeu? Porque aqui é ácido. É. É porque, ó. Olha o que tá acontecendo. Tá manchando, ó. Pode fazer, mas se amanhã voltar, não consigo trocar, entendeu? Como assim, não consegue trocar? Eu não consigo te dar a garantia que o material adere 100%. Ah, tá. Mas aí se voltar, dá pra tirar. Dá pra tirar. Aí fica normal. Aqui era liso, então ele gruda. Tá vendo esse aqui, ó? O cara riscou. Aí eu pedi lá na Yamaha, veio. Só que veio tudo. Eu só queria trocar esse. Você consegue fazer essa troca também? Seria esse cara e aqui no meio. Agora vem a pergunta que não pode calar. Fala a facada. Fala devagar, hein? Conhece a história do gato subindo no telhão. Não, não, não. Eu tá. Tá violado? Eu vou falar o primeiro. Você quer trocar só essa daqui, só? Só essa. Só essa. E fazer esse meiozinho aqui. Aqui, ó. O que acontece no adesivo? É esse adesivo. Aí se você puder pôr esse pra mim, esse pra mim, tá aqui já. Esse cara tá riscado, ó. Tá vendo? E esse cara aqui tá descolando, ó. Galera, eu tava filmando. Parou a minha filmadora. Será que tá acabando a bateria? Então, eu trouxe aqui no vinil. O meu amigo vai trocar esse adesivo pra mim. Vai trocar esse cara aqui. Esse carinho. Bom, galera. É isso aí. Eu tô aqui no vinil. Vai ser feito o trabalho na moto. Depois, na hora que eu vim buscar, vocês vão ver o resultado final. Tá bom, gente? É isso aí. Ele vai trocar o adesivo do lado esquerdo. Vai trocar aqui no tanque. E aí, galera. Voltei. Então, vou retomando, né? Minha câmera acabou a bateria. Não deu pra pegar todas as tomadas aqui da loja do vinil? Então, isso foi aí. Acabou a bateria. Eu fiz esse trabalho na quinta-feira. Né? Na moto. Agora, hoje é sábado. A magia da internet. Tá vendo? Passou dois dias. Vocês nem perceberam, né? Então, agora. O que que acontece? Aqui, ó. Trocou o adesivo, ó. Tá dando pra ver certinho, ó. Ó. Zero bala. R$ 20,00. Gente, pra colocar na concessionária. Ficou R$ 150,00 pra colocar só esse adesivo aqui. Por quê? Porque lá na concessionária eles terceirizam esse serviço. Né? E aí é o que o Marcelo tava falando pra mim. Ele falou, olha, Manoel. Além de a gente terceirizar o serviço. Você vai deixar a moto aqui. A concessionária é responsável pela tua moto. Se acontecer alguma coisa. Né? É sobre nossa responsabilidade. Então, tem muitos custos, né? Pra nós. Tem funcionário. Tem a hora do mecânico. Tudo mais. Falei, não. Pode deixar, Marcelo. Pode deixar que eu vou me virar. Aí eu fui lá no pessoal que fez o envelopamento aqui na minha asa. Tá vendo? Ele colocou por R$ 20,00. Só que o meio. Tá vendo? Esse meio aqui tava ficando branco. Eu pedi pra fazer o envelopamento também. Ó como é que foi bonito. Ó. Deixa eu fazer assim. Olha aqui, ó. 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 Ficou tudo no mesmo tom. Ó que bonito. E aqui, ó. Ó o brilho que deu. Gente, acabei de lavar a moto, né? Tô usando o sabão neutro. Sabão neutro. Primeiro eu enxago tudo. Jogo bastante água. Né? Depois que eu enxaguei bastante, eu venho com a espuma. Esponjinha. Faço bastante espuma com o sabão neutro. Passo bastante aqui sem esfregar. Só faz movimentos circulares e tal, tal. E depois já enxago bem. Entendeu? Pra tirar todo o excesso. E aí, ó. Ó o brilho que dá. Ó. Ó como é que ficou bonito. Então, trocou tudo. Trocou os adesivos. A moto tá lavada. Tá vendo? Aqui, ó. O adesivo da Yamaha. Opa. E aí, meu Deus do céu. Depois eu passo aqui. Aqui, a aguinha. Ó o adesivo da Yamaha aqui, ó. Tá vendo? Tirou. Colocou de novo. Colocou o bulbo flex. Né? Colocou o adesivo aqui do meio. Lembra? Que eu falei que tava saindo, ó. Trocou. Agora tá zero bala, ó. Zerinho. Né? Aí, ó. E esse adesivo aqui. Ficou novo, gente. Moto tá zero. Não tem nada, nenhum detalhe. Tá perfeito a moto. Aí, ó. É só andar. É só alegria. Né? É isso aí, galera. Ficou show de bola. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!